Hoje o papo interessante vai te ensinar como desinstalar o Bike Race Streaming Beleza? Vamos lá! Primeiramente você vai vir nessa função aqui ó, nessa função aqui Dá um clique nela e aí você vai clicar segurado em cima do Bike Race Streaming E vai jogar ele aqui em cima em desinstalar Jogou ele em cima vai aparecer essa função desinstalar Você clica em cima, ele ainda não vai desinstalar Ele vai jogar você para a página do administrador Clica em cima e quando aparecer essa função aqui ó Você vai clicar em cima dela do Bike Race Streaming novamente Que é para ela desabilitar como administrador Você clica em cima e aí vai aparecer essa função aqui de bloquear a tela Aí você vem em desativar Desativou? Agora você já está liberado para desinstalar o Bike Race Streaming Agora você vai vir em configurações Armazenamento Espaço utilizado Aplicações E aí você vai vir em baixados Aí está aqui o Bike Race Streaming Você dá um clique nele E vai aparecer para você a opção desinstalar E aí agora você vai desinstalar o programa Bike Race Streaming Eu espero que tenha te ajudado Se você gostou, se foi útil para você Compartilhe nosso vídeo e se inscreva no nosso canal E aí O reveals o nosso canal